E olha gente, entrando pela primeira vez no nosso programa, Eldorado Veículos, uma loja nova e olha, tá de parabéns o seu Mário aqui. Eles estão em parceria com o banco, que é o Banco Pecúnia, e esse banco tem uma ótima taxa de juros. E tem mais, se você quiser parcelar a entrada e começar a pagar só depois que você pagar a entrada, o Banco Pecúnia junto com o Eldorado Veículos vai fazer isso pra você. Aqui você encontra os carros nacionais e importados, preço excelente. Vamos falar desse Deio, esse é um, espero, CD95 com uma entrada de 3.300 e mais 36 parcelas de 850 reais e 59 centavos, você leva essa máquina pra sua casa. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção num carro, gente, que tá assim, olha, de deixar qualquer um com água na boca, é um conversível, é um Civic, olha que lindo, é um CRX, olha só a capota dele. VTI 93 conversível, você vai pagar 3.800 de entrada e depois mais 36 parcelas de 1.265 reais e 67 centavos. Esse é pra deixar qualquer um perdendo o fôlego, né seu Mário? Agora vem pra cá que tem mais promoção aqui na Eldorado Veículos. Agora a gente vai falar de um Corsa Super 96, esse é completo, tá, tem tudo, menos ar. A vista, você vai pagar 11.300, agora com 1.800 de entrada, mais 36 parcelas de 522 reais e 39 centavos, você leva esse Corsa pra sua casa, gente. Isso é só um pouquinho do que você encontra aqui na Eldorado Veículos, que está com promoção até domingo. Eles estão de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, pra quem trabalha durante a semana, das 9h às 17h. Avenida Sumaré, 810 aqui em Perdiz. E o telefone, seu Mário? É 872-22-610. Deixa, aproveita, pode falar, seu Mário. Eu gostaria de lembrar que a Eldorado tem no mesmo endereço 16 anos de existência. Olha, quer dizer, tem credibilidade e aproveita essa taxa ótima de juros que a Pecúnia está oferecendo pra você, esse banco, tá? Então vale a pena vir pra cá e conferir aí o Eldorado Veículos. Vem!